Vamos continuar falando de saúde agora, a Maria Estéia já está com a gente aqui, muito obrigado pela sua companhia. Já almoçou? Já almoçou, já comeu feijãozinho com arroz, né Maria Estéia? É bom, né? Muito obrigado pela sua companhia. Ainda não, ainda não, Maria Estéia. Mas vamos falar agora de sinusite. Sinusite e rinite, viu gente? Hoje então mais uma entrevista aí das nossas ites, as doenças de inverno. Já falamos de otite, amidalite, bronquite e hoje tem duas, gente, de uma vez só, rinite e sinusite. Por quê? Porque é comum as pessoas, inclusive, confundirem as duas, né? Esses dois problemas aí, essas duas doenças de inverno. Eu estou aqui com o otorrinolaringologista, o doutor Guilherme Guerra. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. Doutor, por que as pessoas confundem essas duas doenças? Dá para dizer que pelos sintomas delas mesmo? É que alguns sintomas se interpõem, né? Então, alguns sintomas da sinusite e da rinite são... A pessoa pode apresentar os dois ao mesmo tempo. Então, às vezes existe uma confusão. Vamos começar definindo o que é uma coisa e o que é a outra, né? A rinite, ela é uma inflamação da mucosa de revestimento da cavidade nasal. Normalmente de origem alérgica. Já a sinusite é uma infecção. Tem inflamação também, mas existe uma infecção. Ou seja, a presença de um vírus ou uma bactéria. E aí ela vai acometer os seios da face. Que são cavidades preenchidas por ar nos ossos da face. Nessa área aqui, né? Nós temos quatro seios da face em cada lado. Então, quais são os sintomas da rinite? Normalmente a coceira no nariz pode ter nos olhos e na garganta também. A obstrução nasal, a coriza e os espirros. A sinusite pode também ter obstrução nasal. E pode também ter secreção nasal. Só que normalmente não é uma coriza clara. É uma secreção mais amarelada ou esverdeada, mais espessa. E existe o sintoma também da dor de cabeça, que pode existir ou não. Sintomas de mau cheiro ao respirar. Pode ter tosse também. Pode dar um pouco de febre, mal estar. Lembrar que esses sintomas não estão presentes na rinite, só na sinusite. A rinite é muito mais comum, né? A gente até estava conversando um pouquinho aqui antes. E é difícil, às vezes, quem fala, não, nunca tive rinite, nunca sofri com isso. Por que ela é tão comum assim? É muito comum, né? Tem estudos que mostram até 40% de prevalência na população. E o inverno, ele aumenta essa incidência justamente pelo frio ser um irritante da mucosa nasal. Então, os pacientes que são alérgicos, têm essa predisposição genética, o frio vai atuar ali como um irritante extra e provocando sintomas, desencadeando sintomas. Já a sinusite, a gente vê que ela é mais difícil, né? Acometer as pessoas, não é todo mundo que fala, não, estou com sinusite, enfim. Mas a gente sabe que quem sofre com isso, realmente sofre, né, doutor? Porque é uma dor aguda, enfim, que atrapalha e deixa a pessoa até incapacitada, às vezes, para fazer algumas atividades, enfim, algumas tarefas. Sim, os sintomas da sinusite podem ser incapacitantes. E qual que é a principal causa de uma sinusite? É um resfriado ou uma gripe mal curados. Aquele resfriado, aquele quadro de resfriado que se prolonga mais de sete dias, mais de uma semana e ainda persiste aquela secreção, começa a ter uma pressão na face, uma dor de cabeça, né? Isso pode estar se encaminhando para uma sinusite. E se não tratar essa sinusite, doutor? As sinusites, elas podem se resolver espontaneamente, né? Dura algumas semanas e regridem espontaneamente. Ou o problema maior é quando elas cronificam, né? Se um quadro de sinusite não é bem tratado e passa de três meses de duração, já existem alterações irreversíveis na mucosa do revestimento do nariz e dos seios da face, podendo se tornar uma sinusite crônica. E qual que é o tratamento? Tanto para um como para outro. Bom, o tratamento da rinite envolve os cuidados ambientais. Então, o paciente que é alérgico, ele tem que evitar certas, evitar, vamos dizer, ambientes fechados, com carpetes, cortina, poeira. Então, sempre lavar a roupa de cama. Uma dica importante é a roupa de cama tem que ser lavada em temperaturas acima de 55 graus. Porque isso é o que vai matar os ácaros, que são aqueles micro-organismos microscópicos que estão na poeira e são um dos principais causadores da rinite. A fumaça do cigarro também é péssima para quem sofre do rinite. Animais de estimação tentar minimizar o contato, pelo menos não entrar no quarto do paciente alérgico. Então, esse é o tratamento preventivo de cuidados ambientais. Mas, às vezes, não é suficiente. Então, às vezes, precisam ser usados alguns medicamentos, seja um antialérgico, seja um medicamento de uso tópico nasal. Aquele soro fisiológico você recomenda também? O soro fisiológico é uma excelente prevenção, né? Tanto da rinite quanto da sinusite. É uma coisa que todo mundo pode fazer. O soro fisiológico aplicado nas narinas, né? Ele é um excelente meio de prevenção e de controle também da rinite no longo prazo. Tanto para um quanto para outro. Dá para dizer, então, doutor, que é aquela questão de deixar os ambientes, enfim, abertos, circulando, evitar esses ambientes fechados. Sim. Assim como em todas as outras itens que a gente tem falado durante essa semana. Verdade. E, num caso de um resfriado que está se prolongando, né? A lavagem com soro, ela vai ajudar na remoção daquele muco, daquela secreção, que quando ela fica parada, acumulada no seio da face, ela pode facilitar o desenvolvimento de uma sinusite. Então, a limpeza com soro fisiológico é uma coisa que não há contraindicação e todo mundo pode fazer. Doutor Guilherme Guerra, otorrinolaringologista, falando com a gente aí sobre rinite e sinusite. Muito obrigada pela sua apresentação. Obrigado, um prazer.